Este é o seu cacete neste canto vazio. Não é... Oh Chris! Vou ter que fechar o forno de novo. E ali em cima está o Temmie. Está o Temmie, está o Temmie. Ele também está aqui, olhem o gajo. Ganda Temmie. Did you cheat your calças? Ainda não, Tec. Ainda não, mas eu estou aqui ó. Ah, foda-se. Espera. Espera um cacete. Chris. Tu notaste o quão nervosa ela estava. E tipo, a corar e tal. Chris. Tu não achas que ela... Não, ela não está nessa cena de... Não, não é isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Obrigado, Commander. Estou liberado. Ah, obrigado por nos libertar. Eu vou dizer que hoje... O dia da independência... O dia nacional da independência da Santos de Fiambre. Ou de chouriço. Não de presunto, no caso. Eu estou a trocar todos os nomes. What the fuck? Claro que sim. Cozinhar num caldeirão é muito conveniente. Olha, Chris, Suzy. Tomem um bolo. Adorei o efeitozinho de explosão. Eu tenho algum... Eu tenho algum heavy lifting, algum... Carregar ali e puxar ferro para fazer. Tá bom, Undyne. O que é isso ? O que é isso ? Você está disse... Eu acho que não. Não é? Eu sei. A vossa autoestima vai ser erradicada. Não te preocupes que a minha já não existe. Então não podes ir abaixo de zero. Nem até podes. Fazer crítica da sociedade. Parece que está preso. Tadinho. Dance X. Ok, estou tudo a dançar. A dança do Chris. Caramba isto é tudo danças famosas. A dança do final é do Charlie Brown. Eu não sei qual é a do meio. Mas a lá de cima é de um Slav. Caraças que nice. Numbert. Toda a gente adora-me. Por isso é que estou no lixo. Hummm. Hummm. Sou tipo eu. Hong Kong. Não, não. Esses são só os sons da cidade. Ah, ela está com a boca. Exatamente igual ao bichinho que eu tenho ali atrás. Esperem aí. Reparem na boca do Temi. Eu tenho aqui o Temi. Ah, nem aqui ele. Se repararem a boca. Se tapar assim. A boca é exatamente igual. Parece outra coisa. Mas é. Está com a boca exatamente igual ao bichinho. Ela só atravessa-se os raros coisas. Ok, sai da frente. Ah, o que é que se está a passar? O que é que estás a fazer? Ai, ah. Tipo, a Noel não sabe como é que se batalha. Ou seja, tu e o gajo que estava connosco. O nosso inimigo. Tivemos de explicar a Noel como é que se batalha. Só tu e eu. Tivemos um bom tempo. Ninguém pode chatear. Ele está de cross. ... Continua que eu estou atrás de ti. Lying. Proceduralmente começar a baixar o som da minha voz. Desculpa Chris. Eu tenho que... Eu tenho que dar alt-tab a hora vir. Eu tenho que dar alt-tab disto. Eu adoro essas referências a computadores, é tão bom. Basicamente ele não pode jogar mais, mas antigamente ele jogava El Diablo. El Diablo, si! A Blizzard quando chegou a Espanha disse. Temos que localizar aqui o Diablo. Prontos, e já que o jogo se chama Diablo, então vai ser El Diablo. E é como você endere o jogo sem fazer um caralho. É isto, o final? Que final do caralho, palminhas, é o meu favorito este. Final preguiçoso, ah caralho. Kina, eu não sei quem é o Kinas, mas o Tsuki é o Kinas. Quem é o Kinas? Eu não sei. Não sei quem é o Kinas. Prontos! Tem que fechar o caminho completamente livre? Exato, assim. Ok, pronto, já aqui está feito. Deixa-me ver assim. Tau, 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 tau. Tá, feito! Ah, eu sou muito bom! Nem feito tipo tentativa e erro. Hehehehe. Calma, Kinas. Tu, 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 tu és bom. Tu consegues. Eu passei o Undertale umas cinquanta vezes. A Maliança com... Cris. Eu disse, é impossível. A cara dela é muito boa. Nha, nha, nha. Estas tradu... Seis e tu, estas kitas são lindas. Sim, porque tu estás a ver alguém que não faz dobragens, a tentar fazer dobragens e alguém que não sabe traduzir, a tentar traduzir. Ou seja, é uma mistura de merda, mais merda. Metes tudo lá no meio e eu também sou... Pumba. Tudo mal. Minha rainha, onde é que tu estás? Minha rainha, onde é que tu estás? Minha rainha, onde é que tu estás? A gamer's delight? É uma tarte feita pela Razer, deve ter RGB aquela merda. Ou sei lá, pela Corsetter IQ. Ah, caralho! Ah, caralho! Talvez nós vamos para baixo aqui? Ah, ela deu-lhe o D. Desculpem. Ah, ah, ah. Ah? Oh! Ah, ah, ah. E aí, olha estes efeitos 3D! Uuuuuuuuuuu typical! Eu só vou dizer isto uma vez. Infinitamente! Vem pra aqui,其實. Vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui... Tu disseste que eu poderia confiar em ti. Tu disseres que eras uma gamer. Oh não... Verdade, eu só jogo jogos mobile. Ela só joga Raid Shadow Legends. WTF? É o background do Windows XP ali ao fundo. Porque tu gostas do meu Outfit. Havaram eles a gritar. Ele tem um fadinho. Ele está de fadinho. Ele está de fato. Eu não gosto de pessoas que saibam disso. Bem, eu acho que é uma boa cauda. Tens uma boa cauda. Se na vida real tu és presa por piropo. Waaaaaah. . 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 E aí